O que é que vai ir? Oi, gente! Beleza? Vocês vão repetar o homem. Segurando. O músico bonitinho aí. Parabéns. Senhor! A gente chega na próxima, Senhor! Todo mundo convidado! Toma a pós! No final da festa, né? Se não tem correio da festa, vocês sabem estarão. E no final, vocês vão repetar. Vocês vão repetir isso aí. Todo mundo aqui em casa do brilho! Coloca cola! Exatamente! Como é que é? Imagem! Imagem! Não me esqueça de fazer isso aí. E a galera... Desculpa, esqueci. Porque é tanta coisa, tanta gente que é sem fazer isso. E a galera, vamos imagem. O rap está pra vocês aí no final da festa e não veio correr na festa. Parabéns pra vocês, hein! Não, 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 não! Valeu! Opa! Eu não aboou pela...